Música Beleza galera, tudo bem? Tô esperando o Matheusotti chegar, só a Parafa aqui na prancha Grande, Edenilson, na área Tem, tem, tem Pô, que massa hein cara, e vamos treinar hoje? Vamos Ei, caralho, eu tô muito doído cara Eu tô com a minha coxa cara, pô, olha aquela caixa lá Porra hein, tô muito cara Tô morto, morto É, massa, valeu, valeu, falou Bom dia de marido Meio metrinho, buraco, maré secou, ficou bom Fiquei uma brincadeira, vai dar bem pouco Eita, a Serizinha não para Ontem eu dei uma canelada gigante na minha prancha Tinha certeza que tinha malhado a borda, mas eu não tinha achado ainda E agora, tá aqui bem de boa analisando a borda Bem aqui ó Não vai dar pra ver né, na câmera Mas quebrou a borda aqui Inclusive tem um pelo da minha canela aqui Acontece direto quando você malha a borda Fica um pelo No quebrado É, eu acho que eu vim só pra conversar com vocês hoje galera Não vou pegar onda não, vou remar pra lá um pouquinho Aí quando venho eu tô mal posicionado Perdi toda a parte manobrável da onda Bati a mão numa onda ali tentando um aéreo Olha aonde que eu bati Porra, mas ali a prancha é feia Não vai, dá pra ver né Ah, lascou tudo a prancha Eita nós, tem que pôr a velhinha em ação A bec limpia Eita nós, temos que virar Tchau 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 Chechadeiras da vida, tem muitas chechadeiras na vida, fiquei esperto. Bom pessoal, mais um fim de tarde aqui em Pontal do Sul, o dia está acabando, o sol está ali nos seus últimos raios, a água está uma delícia, as ondas não estão lá grandes coisas, mas obrigado senhor de toda forma, olha que dia, fez uns 20 dias de sol e aí uns dois de chuva só, que maravilha, muito bom, eu vou agradecendo a todo mundo que está assistindo aí o vídeo, porque eu estou meio quieto hoje, sei lá porque, acho que é mais canseira mesmo, e tem treino ainda hoje de novo, então é isso, valeu galera, obrigado por assistir, tamo junto. Tá bom né, batidinha, bom olho, valeu por assistir galera, tamo junto, bom. Tchau, tchau.